Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin, eu vou acompanhar, eu sou ofitriã e vou acompanhar a live dessa tarde. O nosso convidado especial é o professor Daniel Ustarros e a nossa temática é sobre os meios de pacificação de conflitos de interesse. Nós estamos impulsionando essa iniciativa ao lado de doutrinadores renomados, com um momento intenso de servir, já que estamos em isolamento social e levar conhecimento é o que nos move, né? Está muito interligado aí na docência, né? Nós estamos ao vivo aqui de Minas Gerais. Para vocês que chegaram agora, eu vou reforçar o nosso convite, o programa Business Talks é um programa idealizado com esse momento, né? E com esse grande legado de servir e levar conhecimento para vocês ao lado de doutrinadores renomados e com várias temáticas. Nós escolhemos o palco da Notório, porque o grupo Notório tem uma expertise muito grande de eventos e o seu diretor, o Ala, ele é um dos diretores também do programa Business Talks e é interessante quando a gente fala do fim social da nossa carreira, né? É bem o fim social da nossa profissão, porque nós estamos aqui nesse momento de servir e doar mesmo o nosso tempo para levar conhecimento para vocês que estão passando, assim como a gente, para essa fase de isolamento social. O Marinho também é diretor desse programa do Business Talks, que entra com esse legado de servir. O Marinho é um publicitário, a empresa dele é a DP3 Comunicação e Marketing também entra para somar. E é interessante, meus amigos também, como que o ciclo da vida, ele se renova. Eu sou professora há mais de duas décadas, né? E a docência, os professores, eles se realizam através do sucesso dos seus alunos, né? E é com grande alegria que eu recebo a Judite, que lá atrás ela já foi minha aluna, a Judite já é uma profissional, é uma advogada e a Judite também colabora com esse programa Business Talks. Então sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço a nossa audiência, a nossa tarde de hoje, nossa temática é extremamente relevante, que nós vamos tratar dos meios de pacificação de conflitos de interesses. Nós vamos falar de conciliação, de mediação, de arbitragem. O nosso convidado especial é o doutrinador Daniel Starros. O professor Daniel Starros, ele tem uma belíssima trajetória e aí eu não vou adiantar muito, olha, o professor Daniel Starros, inclusive, ele já está em cena. Eu vou convidar o professor Daniel Starros para que ele relate para vocês como que foi esse legado e essa trajetória e assim como eu sou fã, eu acredito que também não vai ser diferente para vocês do outro lado, para motivá-los ainda mais nos estudos. Então litigar ou negociar, né? Essa é a grande temática dessa tarde. Quando eu fiz o meu curso de direito, que já faz um tempinho, os nossos formadores de opinião, aquela época, né? E os nossos professores, que é uma geração também anterior, eu, eu, meu legado é já na segunda versão da minha carreira profissional, que eu venho da área de tecnologia e zerei o contador e vim para a área jurídica e me realizo muito nela. Mas é um perfil, é, aquela época era um perfil de, de litigar, de pretensão resistida do direito mesmo. Então, os profissionais, os advogados que atuavam naquela época, eles eram treinados para ser totalmente, é, é, parcial em relação aos interesses que eles estavam defendendo e ali ele já ia para o confronto, seria o litigar. Então, o professor Daniel Starros, ele traz para a gente realmente esse frescor de uma temática, é, que eu sou incansável também em adotar, que é os meios de pacificação de conflitos de interesse, já que o poder judiciário, ele está sobre a carregar de demandas, é, judiciais, isso é fato notório para todos nós, não precisa nem ser um profissional da área e como os advogados conseguem, através do seu escritório de advocacia, das câmaras de conciliação e arbitragem e mesmo levantando aí a temática muito intensa pelo próprio Código de Processo Civil, é, eu vou convidar o professor Daniel Starros, do próprio Código de Processo Civil, dos meios de pacificação de conflitos de interesse, né, eles falam do novo, do novo CPC, mas que de novo CPC, ele já não tem tanto assim, né, Daniel Starros, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, professora Rosa, é sempre uma alegria estar conversando com os colegas, amigos de Minas Gerais, uma alegria grande. É, mas é recíproco quando, quando nós encontramos com vocês, o mineiro é muito acolhedor, mas é, é, a nossa alimentação, a nossa oferta dos quitutes, né, são tantos doces e, e do feijão tropeiro ao pão de queijo, que é tão famoso, né, é, o seu estado também, ele traz esse recolhimento. E é interessante, Daniel, e eu acho que a gente pode começar o nosso diálogo nessa tarde, para eu te ouvir um pouco, você contar para aqueles que estão acompanhando a nossa live, como que, que foi esse caminhar da sua trajetória e da sua especialidade, que aí se nos inspiram muito, mas é um estado que, que soma muito para a área jurídica, assim como você, que, que é um doutrinador renomado, tem grandes nomes também que caminham aí pertinho, né, Daniel? Ah, maravilha, que bom que então a gente vai poder fazer esse bate-papo e fazendo um link, né, fazendo uma ligação com aquilo que a senhora estava falando. Aqui no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, a gente teve fama e ainda tem a fama de realmente ter uma formação jurídica voltada para o confronto, voltada para o litígio, para o processo do autor versus réu, em que o magistrado, ao final, vai tentar dar razão para um ou para o outro. Então, é, muitos programas de mestrado aqui na década de 90 e década de 2000 se organizaram em cima da linha do processo civil, e isso também ajudou a consolidar, talvez, uma visão mais adversarial, adversarial, do direito processual. E, aos poucos, as pessoas acabaram meditando, se dando conta, discutindo, até que ponto essa visão, que é pró-litígio, estaria realmente ajudando as pessoas e estaria atendendo também aos escritórios e aos operadores. E aí, se começou a repensar esse fenômeno, né, professora. E, professor Daniel, conta um pouquinho para a gente em relação à sua trajetória na docência, da sua área especialidade. Eu estou fixando aqui para a gente a temática da nossa live. Conta um pouquinho da sua especialidade e da sua expertise em sala de aula. Bom, vamos lá. Em 2003, um ex-professor da Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio Grande do Sul, que era a faculdade que eu me formei, me convidou para assumir uma disciplina em uma faculdade, que é aqui no sul, é bastante conhecida, chamada UBRA. A UBRA, que tem campos em outras sedes do Brasil também, em outros lugares do Brasil. E a disciplina que eu assumi naquele momento foi a disciplina que, provavelmente, é aquela que eu mais estudei até hoje na minha vida, que é o direito das obrigações. Direito das obrigações. E eu brinco com o meu sócio, que é do direito tributário. E é espinhoso, né? Direito das obrigações. Muito. A base do direito, né? Na minha visão. E aí o meu colega, o meu sócio é do direito tributário. E eu digo para ele que, na verdade, o direito tributário são as obrigações tributárias. O direito penal são as obrigações de natureza penal e, assim por diante, eu brinco, assim, com os colegas. Então, eu sempre gostei muito de estudar direito das obrigações. E quando a gente fala direito das obrigações, para mim, 90% das vezes a gente está falando ou de contratos que formam obrigações, ou da responsabilidade civil extra contratual. E aí a gente tem 95% do mundo do direito das obrigações, que é o mundo da minha vida prática, né? Nesses 20 anos de advocacia, eu diria que 80% dos processos que eu estou envolvido envolvem direito das obrigações. E outra parte, que é também 20%, 30% do meu trabalho é direito de família, onde eu atuo bastante nos últimos anos. É a cadeira que eu leciono na PUC. A minha faculdade é PUC. Há dois anos eu leciono direito de família. Antes eu lecionava contratos. E aí eu passei nos últimos dois anos para a família. Daqui um pouquinho eu vou querer estudar mais contratos e volto para o direito contratual. Incrível. E a minha área de atuação é empresarial. E como é multidisciplinar? Gostei muito do seu destaque, né? Então os profissionais hoje em dia, eles têm esse desafio de ter uma grande área, uma especialidade, mas que conversam com outras áreas do saber, né? O direito de família também faz parte da nossa pauta, porque quem está do outro lado, esse agente econômico, né? Às vezes empresários, os sócios de uma sociedade empresária, quando ele tem a ruptura de um laço matrimonial, fica também a cota parte da empresa. Enfim, isso gera uma série de litícias. Quando não chegam também aqueles embaraços que vêm antes da atuação de um profissional especializado, de certos arranjos, que são os próprios defeitos do negócio jurídico, que a gente aprende lá no início da graduação, mas como ele tem reflexo também nas obrigações, nos contratos, né? É o famoso jeitinho brasileiro que a gente sabe que na vivência prática isso é muito temeroso, né, meu amigo? É isso que a professora Rose falou. Quando tem a área do direito de família se comunicando com a área do direito empresarial, e vamos falar uma linguagem mais do pessoal que está fora do direito, né? Quando tem uma empresa que está na iminência de ter um processo de sucessão familiar, a gente tem dois grandes desafios, grosso modo, né? Um, salvar a empresa. Dois, preservar a família. Ou preservar a empresa e salvar a família. E é um desafio enorme que envolve tantos outros profissionais que não apenas nós, operadores do direito, né, professora? Sim. E aí, de repente, alguém que atua com valuation, a própria especialidade financeira, e a delicadeza também em saber que uma decisão judicial pode ter impacto na vida dessas pessoas, né? Então, a importância da temática da nossa tarde, do nosso encontro, que já é uma alegria muito grande revê-lo, mas levar a esses bons ventos, né? Da pacificação de conflitos de interesse de forma extrajudicial. Então, eu abro os trabalhos para você dar início à sua fala, e eu queria destacar um pouquinho para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo. Depois, o nosso vídeo fica disponível no IGVT, aqui da Notório, e o professor Daniel Starros, ele trouxe presente. Mas nós só vamos falar como que vocês podem participar ao final, porque fica tão mais aquecido o nosso diálogo quando vocês estão do outro lado, não é, Daniel? Porque nós somos professores e professores, mesmo no formato agora remoto, nós gostamos muito dessa proximidade com o nosso público, né? Então, no final da nossa fala, nós vamos comentar com vocês como que vocês podem ter acesso a essa obra que o professor Daniel Starros trouxe de presente para vocês. É uma obra que trata de contratos em espécie. Legal. Bueno, professor, então vamos lá. Bater esse papo aí sobre litigar ou negociar. Como eu falei há pouco, eu tenho, então, 20 anos de formado. 20 anos de formado. E, casualmente, agora na pandemia, foi julgada a apelação, a apelação, em um processo que o meu escritório contestou quando eu era estagiário. Uau. Quando eu era estagiário, em 1999, o meu escritório contestou uma ação envolvendo a área do direito público, concessões, serviços de energia, e a apelação desse processo entrou em pauta e foi julgada agora, durante a pandemia. 20 anos depois. Então, vou fazer o seguinte link, né? A senhora, com as suas palavras, me lembrei desse caso. Por que negociar ou por que litigar e qual porta buscar para solucionar o problema? Eu noto, grosso modo, três vantagens da negociação frente ao processo judicial. E, quando eu falo três vantagens, não são vantagens que vão surgir em todas as situações. Não. Eu sempre coloco nos meus textos que não são todos os conflitos que nós temos espaço para negociar. Porque existem uma série de proibições. Por exemplo, eu não tenho como negociar muito a respeito de guarda de filhos, alimento de filhos menores. Há limites impostos pelo direito, em algumas áreas. Mas, fundamentalmente, eu preciso ter a colaboração da outra pessoa numa negociação. Se uma pessoa afirmar, não quero negociar, não quero sentar na mesa, se ela não se visualizar dentro de um conflito, também não sai negociação. Então, muitas vezes, não tem como negociar. Então, com essa ponderação, eu lembro o seguinte. Quando eu vou para uma mesa de negociação, eu me lembro de três vantagens. Por isso que eu costumo orientar os clientes para pensar com carinho a respeito da negociação. Fora de ordem, mas a primeira dela. O juiz, em tese, está vinculado ao direito. E, para muitas pessoas, o direito, às vezes, é injusto. Muitas pessoas entendem... Faz todo sentido. Muitas pessoas imaginam que determinadas normas jurídicas não têm sentido para a vida que elas levam. E essa adstrição, que é o termo que eu gosto de usar, né? Essa adstrição que o juiz tem ao direito, um negociador não tem. O negociador vai tentar buscar com as outras pessoas, outras empresas envolvidas, critérios justos. Se esses critérios justos estão contemplados no direito, isso não interessa de regra para o negociador. Muitas vezes as partes vão para a negociação, afastam a norma jurídica e aí que ficam felizes. E a solução dada pelo direito seria diferente. Então, essa seria uma primeira vantagem da negociação. E, dentro dessa primeira, eu teria que ponderar o seguinte, né, professora Rose? Por mais claro que, às vezes, o direito seja, eu, como advogado, jamais digo para o meu cliente que é certo que ele vai ganhar e eu tenho muita dificuldade de dizer que é certo que ele vai perder. É incrível. Esse bom senso, né? Até porque é um peso da caneta do jogador e tem também a fase recursal, né? Ele é muito temeroso e aí fica uma alerta para aqueles que estão no início ainda de carreira, né, meu amigo? De se apegar a determinados dispositivos e dar essa certeza, porque aí gera muita expectativa também no cliente, na parte que você está atendendo, né? Isso é muito, é muito temeroso. Então, é um momento de ter humildade mesmo com todo o tecnicismo na fase da defesa, mas saber dos riscos, né, que são inerentes ali. Exatamente. Os riscos são inerentes. E se os riscos são inerentes, como é que a pessoa vai organizar a sua vida para uma sentença que virá anos depois? Essa é uma dificuldade dentro ainda desse primeiro fator, que é o juiz adstrito ao direito. Mas que direito é esse que vai ser aplicado no caso concreto? Vai depender de muitos fatores, como a prova dos autos, como a argumentação dos advogados, o recurso que o tribunal vai apreciar, etc. E isso gera, então, uma insegurança do processo judicial. Segunda vantagem que eu vejo na negociação, e eu costumo colocar para os meus clientes, porque a decisão é deles. A decisão é da pessoa que está envolvida no conflito, não é minha. Mas uma segunda, eu noto, e aí eu gostaria de compartilhar com o pessoal que está acompanhando a live. Eu noto que um magistrado de regra, um juiz de regra dentro do processo, ele tenta reconstituir os fatos que ocorreram no passado. Então, o ângulo de análise de um juiz, na minha visão, é o passado. Ele olha para trás. Ao passo que, muitas vezes, os negociadores não olham tanto para trás, mas se preocupam fundamentalmente com o futuro. Então, para mim, fica muito clara essa diferença. Quando dois negociadores conversam, normalmente eles estão olhando para o que vai acontecer no futuro. e deixam em segundo plano o que passou, muitas vezes. Já o magistrado é o contrário. De regra, olha para trás. Quem é o responsável por aquele atropelamento? O cheque tem a assinatura legítima do sujeito ou não? Ele olha para trás para ver o que aconteceu. E aplica o direito e interpreta, normalmente, que o direito já deu as consequências que devem ser observadas. Não é a missão do juiz regular o futuro. O juiz julga o passado. Então, uma segunda vantagem que eu costumo observar na vida negocial, na negociação. E a terceira, que para mim é bastante nítida, é o custo. E quando eu falo de custo, eu não estou me referindo apenas não estou me referindo apenas quanto se paga para distribuir uma petição inicial, quanto se paga para interpor um recurso, quanto se paga de honorários, etc. Mas eu estou me referindo a todo o custo emocional deste processo de resolução ou de gestão de um conflito, o custo emocional, e o tempo. E hoje em dia, cada vez mais, o que eu escuto das pessoas é como o tempo é um bem importante. Então, as pessoas não têm mais o tempo de ficar uma tarde no fórum aguardando a audiência. E no dia anterior, preparando a audiência, dormindo mal de noite com insônia, e noites seguidas de insônia, porque vão reviver aquela audiência do processo, vão ficar na expectativa de uma sentença, vão usar o tempo para reagir contra aquela sentença, vão ficar tensas porque não sabem qual vai ser a decisão do tribunal, nem por quanto tempo esse processo vai ser julgado. Então, acho que esse fator custo, custo, mas de tempo, de energia, e de dinheiro também, está sendo cada vez mais valorizado pelas pessoas para tentar a via extrajudicial antes de litigar puramente. Então, para começo da nossa conversa, eu levantaria essas três situações. O custo, o olhar para o futuro, o custo, o olhar para o futuro, o fator tempo é importante, e a identificação de um critério justo que não necessariamente é o critério jurídico, é o critério do direito. São os três fatores que, de regra, eu noto, conduzem muitas pessoas para negociar ao invés de litigar. Faz todo sentido, e eu compartilho muito o seu entendimento. E quando nós falamos um pouco desse tempo, da disponibilidade que as pessoas têm relação a realizar uma acorda judicial nesse momento de dar o primeiro passo para aqueles que estão nos acompanhando agora, ou depois para esse profissional, para ele ter essa habilidade utilizada no caso concreto. Porque eu observo que a expectativa das duas partes às vezes é muito grande, geralmente são profissionais distintos, né? É difícil você atuar como o imparcial, né? Então, geralmente, cada parte está com o seu procurador ali. E quando senta nessa mesa para negociar, é interessante abrir mão de algumas coisas, porque se chegar lá rígido, firme, é muito tendencial para a esfera judicial, já que uma sentença judicial, a angústia, ela também é muito grande diante de todos esses fatores que você comentou. Então, qual é o caminho que você acha que seria sobre o sensato para os profissionais negociação? E depois eu sei que você vai trazer também um método interessante, que é o método de RAPE. O professor Daniel Starros acabou de publicar um artigo na plataforma do Grupo GEM com essa com essa pauta, né, Daniel? Boa! A gente combinou esse bate-papo, mas a gente não colocou nenhuma pauta, mas eu adoro realmente o método Harvard. E na sua pergunta agora, eu já tinha me lembrado de alguns exemplos agora mesmo, formulei, que eu vou me valer um pouquinho do método de Harvard. Duas pessoas foram para a negociação. Vamos imaginar a seguinte situação, vou tentar enfrentar a colocação que a professora Rose fez agora. Normalmente, a gente pensa o seguinte, eu quero 10 reais, estou inventando, o meu cliente quer 10 reais, a parte contrária quer pagar 5. Inventei um exemplo. E normalmente a gente imagina, se o final da negociação eu consigo 5, o meu cliente, a parte contrária está satisfeita, se eu conseguir 10, é o meu cliente que está satisfeito. Então, é um jogo de relativa soma zero. Por que soma zero? A expressão de Harvard. Porque se for 9, eu perdi 1, a outra parte ganhou 1. Se for 8, 8, eu perdi 2, a outra parte ganhou 3. É sempre um jogo de soma zero. Quem ganha um, o outro perde. Qual é o grande desafio numa negociação com muito sucesso? Uma negociação de êxito que é rara de se conseguir, mas eventualmente se consegue. É o que Harvard chama de gerar valor. Como assim gerar valor? Vou tentar dar um exemplo didático de um caso que eu vivi há 15 anos atrás, eu nem me lembrava, eu nem tinha estudado a teoria de Harvard de negociação naquela época. Mas vou mudar um pouquinho os números. uma das partes era um posto de gasolina, a outra das partes era uma outra empresa e consumia muito combustível. Era uma empresa, tinham seus colaboradores e tiveram litígio em razão de um contrato. Uma parte credora, essa empresa, queria, por exemplo, 100. O posto admitia pagar 80. No final, a gente chegou a um acordo que era 110. Mas como assim? O posto queria pagar 80. A outra parte queria receber 100. Como é que a gente faz um acordo de 110? Então, a parte que estava disposta a pagar apenas 80 perdeu. e a conclusão era, no caso concreto, não. Por quê? Ela pagou 110 em combustível ao invés de pagar 80, 90 ou 100 em dinheiro. E a parte que queria receber 100, ela não recebeu 100 em espécie, mas ela recebeu 110 em combustível que ela iria gastar nos próximos 6 meses ou 2 meses. Então, eu acho que uma fórmula que gere valor, que a gente saia da disputa, a Rose me dá um a mais, ela fica com mais um pobre, e eu fico mais um rico, me serve. A Rose me dá um a menos, eu fico menos um rico, ela mais um. E a gente não sai do zero a zero na fórmula zero. Então, eu acho que a tentativa de agregar valor é fundamental. Exemplo bem didático agora, no momento da pandemia. Estou fazendo exemplos didáticos, tentando hipotetizar. Se eu fosse advogado de uma companhia aérea, se eu fosse advogado de uma companhia aérea agora, eu tentaria, com o meu departamento jurídico dentro da companhia, identificar estratégias de acordo para envolver bilhetes aéreos, já que o momento é de crise, mas se tudo der certo, as pessoas não vão parar de viajar. E talvez com essa fórmula que eu estou inventando agora, que não é minha, eu sei que muitos colegas fazem isso, mas com esse exemplo que eu estou inventando agora, a gente possa de novo identificar uma forma de romper aquele impasse. Eu quero receber 20, eu quero pagar 10, mas eu não tenho 10 para pagar, eu estou em crise, não tenho caixa. Inventando uma forma de usar o produto da própria empresa. Rosi, quando eu me formei, isso foi em 2000, 2000, um dos primeiros clientes que eu tinha era uma empresa de telefonia, telefonia. E eu, naquela época, eu fazia audiências do juizado especial. E houve um momento que eu achei muito legal, que o diretor jurídico da companhia de telefonia, ele idealizou uma técnica, uma tática, de oferecer para o autor da ação no GEC créditos que na época eram de cartão de celular. Eu não sei se ainda temos cartão de celular. Na época eram cartões que se compravam nas bancas de revista, 50 reais, 100 reais. E aí eu ia para as audiências cheio de cartõezinhos. E qual era o grande desafio? O grande desafio era tentar evitar que o consumidor migrasse para a concorrência ou tentar viabilizar que se ele tivesse migrado para a concorrência, que ele voltasse para a empresa de telefonia que eu era o advogado. Então, naquele momento, eu era recém-formado. O diretor jurídico que era o doutor Euclides Rosa Filho, que era um grande advogado de direito empresarial aqui na região, no sul, ele dizia o seguinte, não, eu tenho que inventar uma fórmula de acordo que eu consiga cativar o cliente ou que eu consiga recuperar os clientes que foram perdidos. e assim o jurídico estaria ajudando a empresa a ampliar a base. Então, a pergunta que a senhora fez no item 2, tem muitas técnicas de negociação, a senhora perguntou qual é a técnica de negociação. Eu destaco essa que para mim é a principal, é a tentativa em conjunto de encontrar uma solução que possa gerar valor para as pessoas envolvidas. E aí tem muita gente, né, professora Rose, que prefere ganhar 50 hoje, outros preferem ganhar 60 em 3 vezes. Assim como tem muitas empresas, por exemplo, que preferem pagar 60 em 3 vezes do que entregar 50 hoje. A gente vai ter que conversar e vai ter que encontrar uma fórmula que atenda esses muitos interesses que eventualmente existem. essa seria minha contribuição para a sua pergunta, né, da técnica. Eu vou falar um pouquinho de Harvard também, já que a senhora me deu a deixa aí. É. É. A oportunidade de ficar pertinho de você que tem que tem tanto conhecimento, né, meu amigo? E compartilhar esse conhecimento com a gente é muito preciso ao próprio isolamento e o nosso tecnicismo ou mesmo a própria isolação em vigor ela foi relativizada, né, as partes elas estão negociando de contrato de aluguel que tinha um valor fixado e não é possível se tornar anti-implente, né, muitos empresários estão fazendo isso, ter que revisitar em relação mais tangível, né, porque ali são as despesas que são rastreadas na maioria das vezes, mas imaginar que um aluguel que foi com todos os garantidos que tem um contrato de locação vê a importância do negociar e não do litigar, já que que é uma situação muito típica, nós não temos experiência de trabalho tão grande como esse, né, a pandemia tem consequências muito sérias, né, e crises, né, crise patrimonial, crise política, que já é uma outra seara, mas que ela acaba influenciando também todas essas crises, né, então, tá muito preocupante esse cenário, esse cenário jurídico, né, meu amigo, e agora, no bloco, eu te deixo à vontade para você realizar a sua exposição de motivos e compartilhar com a gente esse notório saber jurídico jurídico que você tem com essa pauta. Tá bom, ah, deu um delay agora, mas acho que acompanhei todo o seu raciocínio. Você consegue me ouvir, Daniel? vamos lá, dois exemplos aqui banais que a senhora falou do aluguel da pandemia. Eu acho que do direito civil, as duas principais questões que eu ouvi, assim, nos sites jurídicos em março, abril, quando entrou a pandemia no Brasil, eram justamente a questão do aluguel e a questão das pensões alimentícias e convivência entre parentes. Aí, algumas ideias aí que colegas me narraram, eu achei muito legais e vou, então, compartilhar com vocês. Vamos imaginar a questão do aluguel. A questão do aluguel, ela esconde muitos interesses por trás. Por quê? Estou pensando no aluguel não residencial. As empresas não sabem como vai evoluir o faturamento. Aqui no Rio Grande do Sul, é agora que nós estamos vivendo a pior fase da pandemia. Hoje, agora de noite, vai ser divulgada a bandeira que vai vigorar na semana que vem. Há uma dúvida se Porto Alegre, que é a minha cidade, ficará na bandeira vermelha ou vai para a preta, que é a mais grave de todas. O comércio já está fechado em Porto Alegre com a vermelha. A maior parte do comércio está fechado com a vermelha. Então, há toda essa insegurança, mas eu queria lembrar o seguinte, quando a gente fala de aluguel, a gente está falando de tempo do aluguel. E se eu falo de tempo do aluguel, tem dois ângulos que a gente pode imaginar soluções. De um lado, eu tenho locatários que ainda tem, por exemplo, seis meses para cumprir de contrato, mas tem interesse em permanecer por muitos anos naquela praça. Exemplo um. Exemplo dois, eu tenho locatários que têm contratos longos, de cinco anos ainda, três anos, sete anos de vigência. E esse segundo locatário pode ter interesse em reduzir o tempo do contrato. O mesmo raciocínio vale para o locador. Ele pode estar diante de um contrato que vai vencer em breve e ele pode ter o risco de ficar com o imóvel vazio. Assim como ele pode ter um contrato muito extenso em que ele tem interesse de antecipar o vencimento. Então, quando a gente fala de aluguel, eu acho que o mais nítido é o valor do aluguel. Mas tem muitos outros fatores como o tempo de contrato, como quem paga o IPTU que é lá em dezembro, janeiro. Ou seja, daria uma margem para qualquer das partes recuperar o caixa. Então, a gente tem que tentar extrair do conflito soluções que atendam o que está por trás do conflito, que é o interesse que a pessoa tem. Talvez seja a empresa sobreviver, talvez seja o locador não ter o imóvel vazio, talvez seja ampliar o prazo do contrato, reduzir, etc. Essa é uma questão importante. E na revisão, o que um colega meu me narrou que eu achei legal para debater com vocês? O pai ou a mãe queria reduzir a pensão porque o rendimento dele caiu ou dela caiu na pandemia. A parte contrária é dizendo, negativo. Aí qual foi a solução que eles fizeram? O desconto que tu conseguia no colégio e na aula de inglês, a gente reduz durante a pandemia da pensão. Aí a mãe ou o pai foi no colégio e negociou um desconto de 20%, não me lembro agora o valor, foi na aula de inglês e conseguiu um outro desconto e aquele valor então foi retirado da pensão. A criança foi prejudicada? Acho que não. Dessa fórmula que essa família encontrou, ela conseguiu envolver terceiros e com critérios legítimos, legítimos, olha, talvez o custo da escola esteja sendo reduzido em 10%, talvez, não sei, houve uma negociação, houve um proveito econômico que justificou uma redução nesse momento de pandemia da pensão. Então acho que tem que as duas partes tentar, na medida do possível, se envolver para localizar soluções que gerem valor. Eu não queria deixar de mencionar, professora, que tem uma publicação do Conselho Nacional de Justiça que eu gosto muito de ler, ela sai no segundo semestre todos os anos, que é Justiça em Números. E a Justiça em Números, dois dados importantes, um deles é que os processos demoram em torno de quatro anos no Brasil, pegando uma média, pegando uma média. A gente consegue resolver às vezes em um ano, assim como, como eu narrei no início aqui da nossa conversa, eu acompanhei o julgamento de uma apelação 20 anos depois do início da causa, agora na pandemia. Então os processos duram em média quatro anos e tramitam no Brasil em torno de 80 milhões de processos, 78 milhões de processos. É demais, me parece. É muito. É. Então também esses números que eu quero analisar esse ano quando sair a nova edição no segundo semestre, vou reanalisar, talvez também contribuam para a gente identificar outras portas, outras portas para resolver os conflitos. e eu quero acreditar, tem muitos advogados aí acompanhando, estou vendo aqui o nome de alguns advogados aí mandando mensagens, é que o advogado também está se dando conta que um processo que demora 10 anos exige do advogado X horas de trabalho. Uma negociação que demora três meses, seis meses, exige do advogado um outro volume de horas de trabalho. E se a gente fizer uma regra de três, muitas vezes o rendimento que se tem na negociação e muitas vezes, não todas, é parecido ou até maior do que se tinha no processo judicial. Então aquela ideia que advogado só recebe remuneração em processo judicial ou a boa remuneração vem dos processos judiciais, ela é parcialmente verdadeira, parcialmente verdadeira. E eu acho que os advogados cada vez mais querem essa solução e não tem mais interesse em ter um passivo de processo no seu escritório que vai demorar dez anos para ser resolvido. Eles querem cativar o cliente dando a solução boa, se possível, mais rápido. Incrível. E queria te ouvir como um fechamento da nossa conversa nessa tarde, meu amigo, para aqueles que estão nesse momento de isolamento social, alguns empresários que estão passando por muita dificuldade ou mesmo o agente econômico, empreende de alguma forma, está sofrendo muito. E para os profissionais da área jurídica, por analogia, um escritório de advocacia, ele tem suas despesas fixas, ele tem sua receita, que também nesse momento de pandemia, às vezes, ele não chega. Qual que seria essa mensagem que a gente pode deixar? Bom, vamos lá. O momento é duro, é muito complicado. Um dos principais textos que eu li, me lembro agora, em razão das palavras da professora Rose durante essa pandemia, foi da autora Vera Iaconelli. Vera Iaconelli escreve na Folha de São Paulo e teve uma coluna dela que o título é A Conta Não Fecha. A Conta Não Fecha. Mas ela não está falando apenas de dinheiro. Eu convido todos a lerem, eu tenho certeza que vocês vão adorar o artigo, acredito. Ela diz mais ou menos o seguinte, a gente tenta dar conta de tantas tarefas como se não tivesse pandemia na nossa vida. Então, o advogado, ele está preocupado com o seu escritório, que precisa faturar, que tem os custos fixos, o empresário precisa atender bem o cliente, precisa honrar os compromissos com os funcionários, mas eles são pessoas que também têm risco na sua saúde, que estão preocupados com os seus familiares, que são verdadeiros, verdadeiras pessoas corajosas, quase heróis nesse momento. E a professora Veria Connelli diz, mas nós não somos heróis, nós somos pessoas. E o que que talvez a gente possa fazer? Aquilo que é possível. E o que que é possível? se socorrer dos amigos, se socorrer dos familiares, com ideias, com conselhos, a senhora falou dos empresários, tentar compartilhar algumas informações, envolver os colaboradores na identificação de possíveis soluções, trabalhar em equipe é cada vez mais importante. Então, a pandemia, se tudo der certo, ela vai passar. E o fundamental é que a gente permaneça com saúde, essa experiência em algum momento vai nos trazer muitos aprendizados, mas com certeza está nos trazendo muitas tristezas, está nos trazendo muitos sentimentos que a gente não gostaria de estar vivendo. Então, vamos nos unir com os demais e um ajudar os outros, os outros, os amigos, a família, etc. Quem sabe a gente consegue ultrapassar com menos dificuldade esse momento delicado que a gente está vivendo. nessa pandemia, professora Rose, para seguir em contato com os amigos que nem a senhora de Minas Gerais e dos outros estados do Brasil, eu criei um canal no YouTube. Então, eu tentei me organizar e me organizar aqui dentro da minha casa, onde eu estou agora, para gravar alguns vídeos breves de julgamentos do STJ e elaborar artigos também. Casualmente, foi esse artigo da semana passada, está disponível. Eu acho que a senhora tivesse, então, me convidado para estar aqui hoje e conversar com vocês, o que eu acho genial, porque eu, como acadêmico e como advogado, como pessoa, adoro conversar com quem tem ideias, que nem todos vocês que acompanharam a live e a professora Rose. Eu convido vocês a seguir lá o canal do YouTube, se inscrever, no Daniel Starros, no YouTube. Tem as minhas redes sociais que eu posto conteúdo jurídico e fico sempre à disposição para seguir conversando com vocês. Valeu! Ô, meu amigo, olha, muito obrigada, receba muito. Ficou ruim, só. Essa tarde foi foi extremamente rica. Aproveitem... e... Ficou ruim. Ah, voltou.